Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio da New Look Time. Hoje eu vou apresentar um relógio que entrou em promoção na nossa loja. É um relógio muito legal, relógio simples, básico para o dia a dia, principalmente para as pessoas que fazem atividades físicas e precisam de um relógio leve e com pulseira de velcro. Então, esse relógio aí é uma excelente opção. Ele tem um tom meio azul petróleo, meio acinzentado, muito bacana. A caixa dele é toda de resina reforçada. A tampa posterior dele, ela é parafusada e a resistência à água é de até 100 metros. O material da caixa é termoplástico, então ele é bem resistente. A pulseira de velcro, ela tem alguns detalhes em couro, que é para manter a pulseira por mais tempo preservada. E ela tem uma boa capacidade de adequação no pulso. Eu vou colocar daqui a pouco para vocês verem. O meu pulso é largo, tem em torno de 20 centímetros e ela sobra bastante. Então, para você que tem o pulso largo também, não tem problema nenhum. O vidro desse relógio, ele é de acrílico e as medidas dele, eu vou passar agora para vocês verem. Ele tem em torno de 49 milímetros. Então, para pessoas de pulso mais fino, esse relógio pode ser considerado até um modelo extra grande, né? Ele é da coleção Mormai Surf Design. É um relógio bem legal aí, como eu falei para o pessoal da prática do surf e de atividades físicas, inclusive aquáticas, né? Porque ele seca rápido. Olha ele aí no pulso. Ele preenche bem, né? É um relógio bem bacana. Eu gostei. O mostrador dele tem 35 milímetros de diâmetro e a espessura dele 14 milímetros, sem contar a parte da pulseira. Esse relógio, ele possui a coroa simples de pressão, mas ela tem uma boa vedação e tem a garantia de 12 meses. E todos os relógios que você adquirir na New Look Time vão com nota fiscal eletrônica. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.